Olá, nós estamos aqui na preparação do primeiro Ciralta Agrotec Show. E para falar um pouquinho melhor sobre esse evento que ocorrerá aqui em Altamira, eu convido a presidente do sindicato, a Maria Augusta. Augusta, o que será realmente gratuito e o que será pago? Então, bom dia a todos. Avisar vocês que o evento já dá início amanhã. Com a abertura do show do Jardis e Jardison, o show é pago. Mas a feira, todo o espaço de expositores, de praça de alimentação, de artesanato, produtores expondo seus produtos, a área de negócios, tudo é aberto ao público. É isso mesmo. E para falar um pouquinho melhor sobre o objetivo desse evento, eu convido o Sérgio para explicar melhor. Sérgio, qual o objetivo desse evento que o sindicato se propôs a fazer aqui em Altamira? Bom, primeiramente, para a nossa satisfação estar aqui, juntamente com o Ciralta, para esse grande evento. Bom, devido ao grande potencial que a Altamira tem para o agronegócio, as empresas chegando. Então, assim, é um momento oportuno para a gente poder estar levando o agronegócio de Altamira à frente. Então, assim, hoje nós conseguimos aqui, com grandes parceiros, estar realizando esse evento. Então, assim, não é evento único do Ciralta, mas também não é evento público ou com dinheiro público. É evento simplesmente organizado por pessoas comprometidas com o agro da região. Então, assim, será um grande evento com palestras de nível internacional, conhecimento, tecnologia, a fim de que a nossa região possa realmente ficar no cenário nacional onde ela merece estar, né? Por um destaque que é de uma região riquíssima, com grandes oportunidades. Então, venha para o Ciralta Agrotec Show. É isso mesmo. O evento ocorrerá aqui no Centro de Convenções de Altamira entre os dias 14 e 18 de agosto. Se você tiver interesse, pode vir participar.